Música 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 para mostrar-vos um bug que vocês podem fazer aqui no Fortnite é um bug fantástico e vocês ficam a ver o espaço como se vocês estivessem no espaço mas antes de mostrar este bug que vocês veem o espaço que nos espera no Fortnite eu quero que vocês deixe sua visão subscrevam e ative o sininho das notificações para receber os vídeos novos ok pessoal agora passamos ao bug bug fantástico quando eu digo que este bug é fixe é fixe pessoal e não vos vai tirar a conta estejam-nos cansados que isto não é nenhum bug que eu prejudique na verdade não é bem um bug é tipo um glitch pronto um glitch que foi descoberto no Fortnite já tinha sido descoberto há muito tempo mas vocês que ainda não sabem eu vou-vos mostrar como é que se faz isto mas é claro pessoal a Epic Games não os vai tirar a conta por causa disto porque depois de eu fazer o bug vocês já vão ver como a Epic não me vai tirar a conta porque aquilo não tira contas bota já para entender porque é que não vai tirar a conta pessoal porque aquilo é um bug muito levezinho que nem é considerado bug tá pessoal mas é um bug a mesma mas a Epic Games não considera isto como bug ok pessoal nós para irmos para este bug nós para fazermos este bug nós temos de estar em Pantan de Loop ok pessoal depois estamos em Pantan de Loop eu vou-vos dizer o sítio para vocês virem pessoal ok vocês vão ter de ir para um sítio em Pantan de Loop precisamente pessoal vocês vão ir para um sítio em Pantan então então pulem pronto plantan de Loop igual vocês já vão ver o que é que nós vamos fazer para nós fazermos este glitch que vocês começam a ver o espaço é tipo nem é estas estrelas mano são um monte de estrelas a andarem mano é bem fixe é bem fixe o bug vocês estão a ver esta mini cascada isto que solta isto que solta isto que solta isto que solta shield estão a entender? isto aqui é fixe mano é fixe o bug vocês estão a ver isto aqui que está aqui ó onde eu marquei isto vocês estão a ver este sítio? então vocês vêm aqui e agora olhem eu sei nem que vêm também faço um gato vou já matá-lo só para eu não me saciar oi 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 amiguinho olá olá morre oi 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 olhem aqui já vocês já vocês já vocês estão a ver só olhem aqui é fixe né olha aí mano vocês parece que vocês estão a ver o espaço boy não é mano parece que bué tipo olha aí boy parece-me é mano que nós estamos a ver tipo um parece que nós estamos a ver um e pa que nós estamos a ver o espaço e depois estão a cair gotas gotas é claro pessoal se vocês mexerem muito a câmera é claro que já não vos vai aparecer mas se vocês tipo deixarem a câmera assim em cima vai e pronto nesta posição vocês vão conseguir ver muita tipo coisas boé fixe boi tipo isto estão a entender mano é que isto é bem fixe boi por isso pessoal este item merece mesmo a vossa colecção por isso subscrevam o canal pessoal este vídeo está cansado vocês vêm aqui agacham metem a câmera para cima e pronto já está entenderam pessoal basicamente isso vocês tiverem dúvidas no sítio em que sítio é estejam descansados passem a primeira parte do vídeo voltem atrás no vídeo para verem onde é que é tá pessoal e pronto espero que vocês tenham gostado obrigado por terem visto deixe a vossa fortuna subscrevam no canal e ative o sininho das notificações para receberem as notificações e tchau fui tchau